Há! Há! Por essa você não esperava? Quem você pensou que ia estar aqui quando eu girasse essa cadeira? Hein? Eu sei, você jamais esperava que estarei eu aqui. Que a vida é feita de finais inesperados. E é por isso que hoje a gente vai ver o compilado de finais inesperados. E você acha que você sabe o que tá acontecendo? Você sabe que você tem total ciência do próximo passo. Você não sabe de nada, meu irmão. De nada, tá? Então vamos embora que vai começar finais inesperados com esse compilado aqui do Twitter. Desse perfil que reúne essas coisas aqui, né? Então vamos embora. Começando com esse mano aqui que tá pendurado aí. Mano, é muito alto esse lugar que ele tem, tá bem da merda. Ele vai cair e essa porra vai morrer. Ué! Mano! Mano! Eu não sei, será que eu sou burro? Será que foi só comigo que deu essa sensação? Eu não sei, Igor. Você também teve essa sensação agora, gente? Começando esse vídeo? Parece que esse cara tá pendurando. Nossa! Agora eu tô vendo que tem um jacaré ali embaixo. Caralho! Parece muito que ele tá, tipo, num lugar muito alto. E lá embaixo, tipo, umas nuvens. Mano! Não, velho. Embaixo é tipo um pântano. E ele pisa na cabeça do jacaré, velho. O quê? Mano, que coisa estranha. Ok. Começando. Mano, ele cai em cima do jacaré, velho. O que esse cara tá tentando fazer, mano? Montar um jacaré ou sei lá. Enfim, tem mais coisa de bicho aqui. É uma onça. É uma onça? É um guepardo? Eu não sei. O que é bom aí em animaizinhos? Ué? Eita! Que... Que isso? É uma abóbora? Que... Por que o bicho faz isso, gente? Ele fica em choque com a abóbora? Qual é que é? Olha, ele vai pra trás. A gente tá com medo. Ele vai... Não, não. Vou te pegar. Abóbora! Vem! Aí, brinca. Aí, abóbora rola. Meu irmão, abóbora tá rolando. Esse foi bom. Esse foi legal também. Vambora. Tem mais aqui. Ih, rapaz. É dois caras aqui. Parece dois mecânicos. São dois mecânicos. Oxi! Papilhão! Ah! Quê? Ah, não. Pera. É troca. Não. Eles sabiam que tava aí. E o bicho jacaré sai? Que engraçado. É um jacaré ou é um lagartão? Não sei. Mas, gente, o que tá acontecendo? Por que que tinha um jacaré no motor desse carro? Que coisa estranha. As chuvas estão aqui. Ai, meu Deus. Vamos... Nossa, me deu muita ânsia de vômito. Nossa, me deu muita ânsia de vômito. Eu não sei por quê. Ainda bem que eu tenho água. Nossa. Nossa, se tiver mais alguma coisa nojenta, eu vou vomitar. Eu vou ver pra me distrair. Mas, nossa, isso me deu muito nojo. Ai, meu Deus. Cachorrinhos fofinhos. Por que que pode ser inesperado isso aqui? Ai, minha nossa. Ó. Ai, que bonitinho. Gente, eu adoro quando o cachorro faz essas coisinhas com a patinha. Será que é a mamãe e os filhotinhos? É isso? Ah, mano. Nossa, não. Era um macho. Que isso, velho? Que foi isso, mano? Eu não consegui entender porque o cachorro mijou nos filhotes. Ai, sério, gente. Não sei. Eu não sei o que dizer. Eu sei que isso aqui, aparentemente, é briga de trânsito, chama. É na gringa, né? Eita. Que isso? Mas ele... Ué. Eu pensei que era uma briga de trânsito, mas não. Ele foi ajudar, velho. Caralho. Porque vai briga de trânsito? Ah, ok. Tipo, briga de trânsito. Ai, você se surpreende. Afinal, de fato, é inesperado. Você pensa que vai ser uma briga de trânsito. E o cara vai ajudar o amiguinho ali. E lá vem, né? Mas tem um cavalo, uma criança e um homem. O que está acontecendo dentro da sua cabeça? Que isso? Que isso? A música... Pera aí. A música forçou muito o clima. Eu vou tirar, porque, mano, eles estão alimentando... Olha isso, velho. Mas, gente, o cavalo come criança? O que é isso? Ele está comendo os fênis. O pânico dessa criança, velho. Arranca a blusa dele, pai. Chewbacca. Imagens. Buscou. Tem vários Chewbacca. Clicou no Chewbacca. Salvou a imagem. Chewbacca. Abriu a imagem. Mandou imprimir. Está imprimindo a foto do Chewbacca. Pegou um durex, parece? Nossa! Isso foi muito bom. Nossa, isso foi muito legal, velho. A cadeira dele faz o som do Chewbacca. É assim, não é? Foi um bom Chewbacca? Espera aí, então. Vai ser minha vez agora. Chewbacca. Vamos lá, hein? Acho que a banqueta fez isso melhor. Mas vou ter agora aqui para você buscar o som do Chewbacca. Vamos comparar. Som do Chewbacca. Chewbacca noise. Vamos ver. Chega! Ok, chega. Deu para entender. Foi muito bom. O banquinho mandou muito bem na imitação. Talvez melhor que eu. Ai, meu Deus. Esse aqui, com certeza, sou o final inesperado também. Oxi! Ué? Meu gato está impressionado, gente. Ele está vendo um passarinho. Ele está tipo assim, meu irmão, é um passarinho. Ok. É engraçado porque... Ai, meu Deus. Eu estou em outro Twitter. Aqui eu estou em gifs arrombadinhos. Eu me perdi. Do nada. Por que eu me perdi em outro Twitter? Eu não sei. Talvez eu fosse usar aquilo ali outra hora e me perdi na aba. Oh, meu Deus. Isso aqui é muito bom. Os dois vão e se batem. Ai, ai. Essa eu não esperava. Vambora. O que é isso aqui? Ai, minha nossa. Moço. Ai, que nojo. Ai, fez uma. Foi meme. Foi meme. Foi meme. Ai, não me surpreendeu em nada. Meu Deus. Mano, what? Mano, o que foi isso? Ah, vai tomar no cu. Eu pensei que era sério. Eu ia se foder. E tem uns que ser desesperados, que é uma coisa que realmente você não espera. Agora tem o cara, tipo assim. Ah, não. Olha, vou jogar o suco, hein. Aí ele joga uma cadeira. Ah, tá, vai meu parceiro. Aí é muita falta o que fazer. Olha, esse é da hora, hein. Brabo, hein. Ah, eu fui enganado. Eu fui enganadíssimo, diga-se passagem. Eu fui muito enganado nessa. Muito enganado mesmo. Caralho, mais difícil fazer tudo que eu tinha aqui. Eita. Segura. Meu Deus. Mano. Mano, o cara meteu logo no trem. O que foi isso? O que foi isso? Mano, eu tô muito chocado. Eu nunca vi uma parada dessa, velho. Olha isso, mano. O jeito que o maluco roda. Você sabe, mano. Mas não, na moral. Agora é sério. Mas não é se você chegou a pessoa pra você falar, velho. Meu irmão, tu não tá ligado. Eu, uma vez, fui montar um cavalo. E, mano, o cavalo tava assim... Puto, velho. Puto, é o cavalo. E eu segurei forte. É o cavalo, mano. Ele me jogou tão forte, que eu dei um giro 360 por fora do cavalo e voltei pra cima dele. Você acredita? Eu não acreditaria jamais. Isso foi incrível. Ih, lá, velho. Gato, mano. Gato. Oxê. Ai, era torrada. Era torrada, ó. A torrada saiu, é isso? Onde esse gato caiu, gente? Ele desapareceu, mano. Gente, por que esse gato desapareceu? Ele caiu em outra dimensão? O que que tá acontecendo? Ué, não entendi por que esse gato desapareceu. Ele caiu em outra dimensão. Vocês viram isso? Ele ultrapassou o chão. Parece uma gaveta ali aberta, mas não tem. Não sei, não entendi isso aqui, mas tudo bem. Não consegue, né? Ah, errou. Nossa! Nossa, velho. Esse cara morreu, gente. Gente. Nossa! Eu não sei se ele morreu, mas ele quebrou umas três costelas nessa brincadeira. Ele quebrou, velho. Ai! Nossa! Deu muito em mim, velho. Aí, ó. Aí não é inesperado. Aí vai dar merda. Eu sei que vai dar merda. O que que essa pessoa tá fazendo em cima da garagem? Puta, ok. Isso foi um pouco inesperado, sim. Caralho, mano. Caralho, mano. Frieza da persona. Caralho! Essa... Oh, brabo! Brabo, não dá pra... Ai. Tira a música. Não precisa. Ele tá jogando bebida no rio, é isso? Ai, caralho. Sério? Que essa é a piadinha? Não tem o que comentar sobre essa piadinha. Muito ruim. Mas que... O que que é isso? Ai, que errado. Mas você vê, né? Quem tem que ter medo, irmão. Ai, que errado. Ai, gente. O que é isso aqui? É bonitinho. Olha o passarinho crescendo. Ah, velho. Ah, velho. Que maldade. Ah, eu tô com... Ah, eu tô sem maldade, gente. Ah, eu não queria ver essa vídeo, não. Eu fiquei triste, velho. Ah, pega do tamanho dele ainda. Não é o mesmo bicho, né? Não é o mesmo bicho. Aquele bicho ali que ele tá, tipo, parece uma pombinha. Sei lá. E aí, tipo, esse aqui tá fitando a mazinha de frango. Mas deu dó. Deu dó, não deu dó? Ah, eu fiquei com um pouco de dó. Mas tudo bem. Vambora. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Fala aí, chefia. O cara colocou esse legenda aqui nesse vídeo. Ai, meu Deus. Ladinha do posto. Suave. De madr... Ah, isso foi muito bonitinho. Senhor! Como posso tirar? Altender. Hã? Altender. Nossa, foi muito bom. Bom, vamos... Eita, nós. Vamos lá. Tem um cara, um martelo e claramente um Playstation rodando ali atrás. A gente vai fechar com isso. E eu não sei o que vai acontecer. Mas se você quiser ver alguém não quebrando o videogame, jogando ele, fica de olho no canal aí. Se inscreve que tem muito mais conteúdo, principalmente games. Vai lá. Segue o baile. Pegou o martelo. Ah, a TV já tá quebrada. Oxi. Oxi. Ok. Ok. Isso foi positivamente surpreendente. Ele arrumou a TV. Com um tapa no martelo. Eu vou tentar fazer isso com a minha cara. Ver se eu tomo jeito. Ó, então é isso. Se você gostou. A gente vai acabar com a conversa aí depois. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, como eu falei. Se você quiser ver mais aí, tá no Twitter. Finais Inesperados. É muito bom esse Twitter, né? E eu vou guardar se vocês quiserem mais. Deixar o like aí. Quem sabe a gente faz outro vídeo desse. Com Finais Inesperados. Pra surpreender você e toda a sua família. Tamo junto, meus queridos. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.